Daiane tem 30 anos. A primeira gravidez foi aos 15. Na segunda gestação, ainda no leito do hospital, foi diagnosticada com hiperlactação, que é o excesso de leite materno, e desde então colabora com doações. Há 10 anos atrás, logo na maternidade que eu tive minha filha do meio, o peito encheu na maternidade e eu procurei ajuda lá mesmo, aí me encaminharam para o banco de leite lá da maternidade. A enfermeira, ah, você não quer ser doadora? E eu não conhecia o banco de leite um ano, tanto que da primeira eu descartava tudo fora. E na segunda eu conheci o banco de leite, passei um ano e dois meses doando, e falei, se eu tivesse outro filho, ia voltar a doar, porque era bastante leite, e novamente foi muito leite de novo. O Arthur é fruto da terceira gestação. Desde o primeiro mês de vida do bebê, ela faz a doação ao banco de leite. Procurei a maternidade, disse que eu estava tendo a hiperlactação novamente, falei que eu queria voltar a doar, e logo na semana seguinte recebi a visita do banco de leite, trazendo os frascos para mim, para me ajudarem, e estou aí, até hoje. Entre os principais benefícios do leite materno estão a proteção contra infecções, alergias, doenças respiratórias e doenças crônicas, a prevenção da obesidade infantil e de certas patologias, como hipertensão, diabetes e colesterol alto. Uma vacina natural ajuda a não ter problemas dentários, por causa da sucção, que ela estimula toda a musculatura da boca. São crianças que têm inteligência, o lado afetivo, o contato com a mãe, ele é importante. Para a família, é uma diminuição financeira muito grande, porque você não vai gastar com gás, com fórmula, com mamadeira. Para a mãe, ela volta ao seu peso inicial, ajuda num próximo planejamento familiar, evita câncer de colo, de mama, de ovário, é muita coisa que a amamentação exclusiva traz de benefício para a família inteira. O processo é fácil e não há risco de dores. Daiane sabe bem a importância da ação. Sei o quanto os bebês da UTI precisam, porque quando os bebês nascem prematuros, geralmente as mães têm muita dificuldade em produzir leite, e aí que as doadoras entram. Cada leite que a gente doa na semana ajuda bastante. É bem importante para nós, é gratificante, né? Porque a gente sabe que a gente está salvando vidas. Toda mulher saudável que está amamentando pode ser voluntária, ajudando a salvar vidas de recém-nascidos. A coleta conta atualmente com um grupo de 14 mães. Ele é utilizado para as crianças que estão internadas na UTI e na UCI. São crianças que nasceram prematuramente. Onde essa mãezinha ainda não teve a produção total desse leite. Então esses bebês precisam dessa doação. As doações podem ser feitas por mães de bebês que ainda estão na maternidade ou por quem já está com seus filhos em casa e tem excedente de leite. Aquelas que tiverem seus filhos em outros hospitais e maternidades de Manaus também podem fazer as doações. Quem pode doar são mães que têm excedente de leite. O que é isso? É aquela mãezinha que amamentou, mas ela ainda sente que a mama ficou ainda cheia. Mas são mãezinhas que precisam estar saudáveis. Para a doação é necessário ter os exames com menos de seis meses de sorologia e hemograma. Atualmente o posto de coleta presta alimentação a 15 bebês e conta com a ajuda de puérperas e mulheres que estão amamentando. Há também um auxílio a essas mulheres com orientações sobre amamentação. Conta também com uma equipe exclusiva para buscar o leite no domicílio. Mediante esse primeiro contato pelo WhatsApp, mandando os exames, nós pegamos o endereço e pegamos também a localização para irmos até essa casa. Nós dispomos de um carro que faz a visita domiciliar. Essa mãezinha não precisa se deslocar para vir para cá para fazer essa doação. A doação pode salvar vidas. O apelo é para que mães que estão em casa e produzem sedente de leite se sensibilizem com a situação e agendem a doação. Música